E os bombeiros continuam as buscas por desaparecidos em Franco da Rocha, uma das cidades mais afetadas pelas chuvas que atingiram o interior paulista. Cinco pessoas morreram no município. Chama muito a atenção também o número de voluntários, são pessoas aqui da região mesmo, ou seja, são pessoas que conhecem a área, são pessoas que estão prestando esse apoio, essa solidariedade, sempre evidentemente com o suporte dos bombeiros e também da defesa civil. Mas a participação dos voluntários tem sido de fundamental importância nesse trabalho de buscas. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que é notícia hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.